Calma aí, deixa eu te fazer duas perguntas. Você tá se sentindo desmotivada ou desmotivado? Acha que não leva jeito pra nada? Se eu te disser que desenhando letras, você pode vencer esse sentimento. Você vai me dizer que acha impossível fazer letras assim como esses quadros? Mas o fato é o seguinte, você pode aprender sim, mesmo que tenha letra feia ou que não saiba desenhar. Eu tô aqui pra te convidar pra um evento onde eu vou te mostrar como é possível sim, aprender e empreender no Lettering, mesmo que você nunca tenha feito na vida. Dos dias 14 a 20 de março, na jornada do Lettering lucrativo, a gente vai te mostrar o passo a passo pra você conquistar 5 mil reais transformando letras em Letrings, trabalhando com o que gosta da sua casa, mesmo que você esteja começando do zero. Ou até você que já faz Lettering e quer alavancar suas vendas. Serão três aulas aqui na internet, de graça, com exercícios pra você aprender e praticar junto com a gente. Pra participar é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo e fazer a sua inscrição agora. Tô te esperando lá. Vamos fixar provisoriamente aqui pra ver se é isso mesmo. Vamos conferir agora o meio. Ó, a linha aqui, né, tá mais ou menos ali. Aproximado. Agora é só conferir se não tá torto, algo assim. Pra isso eu vou precisar de mais pedaços de fita crepe. Fala, amante do Lettering. E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Ó, tô aqui de campo de batalha, tênis de pintura, roupa de pintura, minha cadeirinha de subir. A impressão aqui, que a gente vai fazer decalque hoje. E vamos aqui, ó. Vamos entrar nesse empreendimento aqui pra fazer o salão de festas. E quem vai comigo? Sim, você. Então, ó, já deixa o like aí no vídeo, porque com certeza você vai tirar valor, vai tirar aprendizado desse vídeo. E já se inscreve no nosso canal. Isso aqui é a sacola, são mantimentos. Água, aquele energéticozinho, etc. Simbora! Ó lá. Ó a sujeira. Ó isso aqui, ó. A área do trabalho é essa aqui, ó. Nem pintada completa tá. Vai dar pra fazer. Isso é uma coisa, galera, que nem com todo o processo do mundo que a gente coloca aqui na nossa empresa, na lousa, a gente consegue evitar. Quando a gente trabalha pra uma empresa muito grande, como essa aqui, uma construtora que tá fazendo uma torre, cheia de coisa e tal, não sei o quê, chega aqui na obra e ainda tem que falar com um, fala com o outro, fala não sei quem, pega a chave e tal, não sei o quê, costuma acontecer isso aqui, ó. Aqui ainda tá, tipo, sem muita obra pra acontecer. E os caras querem já fazer o lettering, que é a parte final da parada. Tipo assim, cara, o lettering seria, tipo assim, no dia que for inaugurar, ele pode ser feito. E chegamos aqui e deu esse rolo. Aqui não tá pronto pra receber o trabalho, não. Tem pintura... Porra, tá toda manchada a parede. Aí ele ainda não terminou a pintura aí, não. Ô Samuel, fala comigo aí, Samuel. É. Ah, não, é que não tá... Isso aí, o pessoal da obra não... Não é nem que me atrapalhe, é que não tá terminado mesmo. A pintura aqui não tá terminada não, ó. Ele provavelmente deve ter dado essa e veio pra dar mais uma depois. Sim, se ele der uma aí, eu também posso até tentar esperar sentar. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar pedir pra eles virem aqui e pintar isso aqui agora. E a gente tem que esperar. Ah, não sei. Vou almoçar, vou fazer alguma coisa. Mas o certo mesmo é ir embora. Só que o preju, né? Você quer? Não, eu não é o que eu tô achando que tá manchada, não. É que ela não tá com todas as demãos, né? Não, não, não. Não tá falsa. Então. Pois é. Vambora. Perdi o dia. Tranquilo. Valeu, galera. Valeu. Bom dia aí. Tchau. Tchau. Bom, vamos fazer assim, ó. Você que tá aí nesse vídeo, você vai ver a continuação dele no mesmo vídeo. Mas hoje aí, no dia 1 aí da tentativa, não deu certo. Vocês viram aí. A gente vai ver como a gente resolve isso e ainda nesse vídeo a gente te conta. Vambora. Estamos aqui de novo, ó, no prédio em São Paulo, que deu aquele prédiozinho que você viu aí na introdução desse vídeo, que a gente ia começar, mas não deu certo. Mas pronto. Uma semana depois, eu acho, né? Sete dias depois, né, Lucas? Uma semana depois, já tá tudo bem. Tá pintado. Então, simbora, porque hoje tu vai me acompanhar numa parede, é campo de batalha, trabalho, vida real de um artista de letra e você vai junto comigo. Simbora. Eu vou lá naquele salão de festas lá que eu fui na semana passada e não consegui, não tava pronto. Já concluíram lá. Falaram pra gente que a obra ia tá pronta no dia tal. Sei lá, dia 12. É, hoje. Quem aí nunca lidou com obra, se for o dia que você for lidar, pode saber. A expectativa que te derem pra acabar, pode colocar bem mais pra frente, porque não vai. Obra é isso. A gente era arquiteto e eu sei do que eu tô falando, né? Eu gerenciava a obra. Eu sei que isso aqui é um baita pepino. Olha lá, situação do local. Você tá trabalhando aqui nessa área aqui? Sim. Beleza. Eu vou fazer uma pintura aqui, tá? Então acho que aqui você não tá de boa, né? Eu vou colocar umas portas aí agora. Deixa eu dar uma montanha. Porta aqui? É. Entendi. Ai, 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 ai. Essa é uma outra coisa que a gente passa muito também e passa muito pra vocês também, cara. Vocês têm sempre que tá alinhado com o cliente. Nosso trabalho é o trabalho mais limpo que tem, cara. É o último, 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 último. Sei lá. Vai inaugurar amanhã? Dá pra fazer hoje. Entendeu? Vai inaugurar hoje à noite? Dá pra fazer hoje de manhã, hoje de tarde. E a galera insiste em colocar a gente junto com outros fornecedores, outras etapas da obra que não combinam, não tem nada a ver. Olha isso aqui, ó. Como é que eu vou trabalhar com tinta perto da sujeira dessa? E isso foi falado nesse reagendamento e não funciona. Como eu te falei, obra, principalmente empresa grande assim, é muito cacique pra pouca tribo. E ele vai trabalhar aqui e já já depois do almoço eu vou começar, porque não dá pra perder a viagem de novo. E aí a gente vê como é que trabalha os dois aí. Então, galera, vou mostrar pra vocês que hoje a gente vai trabalhar aqui com decalque, né? A gente já imaginava que ia estar assim em obra, então a gente optou por a opção do decalque, que é imprimir no tamanho real daquela parede. Então usar a plotter, né? Usar a gráfica, usar o recurso da gráfica pra imprimir o projeto que a gente fez dessa parede. Então eu fiz o projeto dessa parede à mão. Posso mostrar aí nas imagens aí, ó, inserindo umas referências do que eu fiz. E a gente mandou a imagem que eu fiz pra gráfica, ó lá, e a gráfica imprimiu no tamanho da parede. Então isso é bom porque adianta muito o processo, né? A gente vai só marcar esse papel aqui com giz e colocar lá na parede e fazer, ó lá, fazer a aplicação e depois a pintura. Então, simbora. Agora que eu lembrei também de fazer, uma coisa muito boa de se fazer, de lembrar de fazer, principalmente quando é um contato, uns clientes assim que tá dando essas gambiarra, que tá dando essas gambiarra, esses enroscos, conferir a medida, cara. E, ó, aqui eu fiz pra 1,17. É, 1,50. Alguma discrepância tem. O que sobrar a gente vai centralizar pelo meio, então, e o que sobrar pras laterais é só continuar o desenho. Eu só preciso verificar agora a altura, porque se deu errado na largura, provavelmente também vamos ter problemas com a altura. Então, vou checar aqui. Ó a arte, gente. Não sei se tá dando pra ver aí na imagem, mas, ó, vinho e amigos, a combinação perfeita. Pra vocês verem que, sim, a gente tenta, a gente faz de tudo pra evitar todos esses problemas. Problema com medida, problema com outros fornecedores no mesmo local de trabalho, enfim. Só que, às vezes, não dá certo, né? Então, assim, eu acho que o legal desse vídeo aqui, é o engraçado, o vídeo parece que tá dando tudo errado. Mas, é vocês tirarem lição do que tá acontecendo, pra vocês tentarem evitar o máximo acontecer com vocês. Então, vou pegar um pedaço de giz, vou fazer a marcação aqui por trás desse trabalho, e depois é só chegar lá e marcar. Eu vou marcar um meio aqui da folha agora, pra poder pegar o meio da parede e centralizar tudo. Metade de 1,17,5. 1,17,5 dividido por 2, dá 58,75. Quase 59. Vamos pegar aqui, jogar aqui um pouco mais pra cima. Esse é um papel, gente, que não precisa ter muito tato com ele, muito cuidado, não. Ele é um papel de bater mesmo, você precisa sentir ele, você precisa estar com ele, sabe? Bem à vontade com ele. Pode sujar, é que nem eu sujei de giz atrás, tô dobrando ele aqui, amassando ele inteiro. Perder esse medo do papel, das coisas. É bom, é bom, te ajuda a ficar íntimo das coisas que você tá trabalhando, entendeu? Deixa eu ver o meio aqui na vertical agora. 1,40 tá fácil. 70 centímetros é bem aonde eu tenho a linha mesmo. Então, agora eu vou marcar o meio da parede. Pronto, feito. Agora, vamos centralizar a folha. Esse meio, vamos fixar provisoriamente aqui, pra ver se é isso mesmo. Vamos conferir agora o meio. Ó, a linha aqui, né? Tá mais ou menos ali, aproximado. Agora é só conferir se não tá, se não tá torto, algo assim, pra isso eu vou precisar de mais pedaços de fita creme. Provavelmente fazendo esse ajuste todo, a parede lá atrás, como tá sujo de giz, o papel, a parede lá atrás já tá toda borrada de giz. E de novo, né? Você tem que ter esse desapego, esse quê de desapego quando você tá aqui produzindo. Não precisa, quando você tá em paredes, procurar uma execução, cara, mil por cento limpa, sabe? Por quê? Porque faz parte do processo, né? Esse esboço de giz faz parte do processo. Então, curte, aproveita, tá? E aproveita que é um decalque, que tipo, não tem nada fixo, hein? Não tem nada pintado. Aproveita pra se certificar bem. Se tá do jeitinho que você quer, se tá no meio. Eu ainda tô um pouco em dúvida se tá no meio, né? Deixa eu pegar minha treina. Então, por isso que eu tô meio devagar aqui. 17,2. Tá no meio, né? Mas, às vezes, o olho fica meio atrapalhado. Eu vou fixar melhor pra tirar essas ondulações. Cara, gostei. Acho que é isso. Eu vou gravar uns stories aqui. E se você quiser assistir, vai lá no nosso Instagram. Arroba na lousa. Feito? Contra a luz, agora sim. Fala, galera. Tamo aqui em São Paulo, na parede. Ó aqui, ó. Decalque já instalado. Você vê que a medida tá um pouquinho diferente, mas não tem problema. Por quê? Porque eu alinhei pelo centro. Centro vertical, centro horizontal. E, se eu precisar, eu continuo o desenho pras bordas. Enfim, esses desenhos que tão sangrando da arte, né? Vinho e amigos, a combinação perfeita. Vai ser essa arte aqui. Vou começar a decalcar. E se você quiser ver esse trabalho todo o dia a dia, como é que foi a execução desse trabalho, ó. Tamo gravando aqui com o Luquinhas, no YouTube. Então, se inscreve lá no nosso canal no YouTube. É nóis. Falei pro Lucas. Lucas, licença aqui. Vou botar o fone de ouvido. Botar um sonzinho. Peguei minha caneta Bic. Vou deixar o paninho seco aqui também. Por quê? Caneta Bic, eu vou usar agora pra marcar. Então, eu vou escrever tudo isso de novo por cima. E quando eu tirar, o papel vai tá lá marcado. Então, sonzinho na ureba. Vou concentrar. Se você quiser saber o que eu tô ouvindo, eu posso deixar o link dessa playlist aqui na descrição do vídeo. Pra você ouvir junto comigo depois. Beleza? Valeu. Tchau. Até já, já. Piadinha pra ver se tá marcando. Vamos ver? Acho que marquei tudo, cara. Marquei tudo. Tomar uma aguinha e verificar como é que ficou. Eu sempre trago água grande assim, porque além de ser pra me hidratar, né? Em obra assim, muitas vezes não tem água. Então, às vezes é bom até pra molhar o paninho. E agora lá na parede, ó, eu tô completando os desenhos que, como aqui eu achava que a parede terminava aqui, né? Então, ia ficar legal o desenho sangrando, né? Isso aqui, quando a gente faz isso, a gente chama sangrando. Mas como a parede é um pouco maior, eu tô tendo que continuar. Então, eu tô continuando aqui o desenho da taça, por exemplo, que parava ali. Hoje eu vou utilizar essa aqui, ó. A Pilot Pintor. Não é publi, não. Ela é boa. A cor dela é muito boa. Mas... A ponta dela, o feltro dela, não é muito bom. Mas funciona, mas é boa. É porque, assim, dentre as marcas, né? Que fazem esses marcadores permanentes. Então, aqui é tinta acrílica. Mesma coisa de tinta de paredes. Se você for numa loja de tinta comprar tinta pra parede, vai tá escrito lá, tinta acrílica. E aqui também tem uma tinta acrílica à base de água, dentro de uma caneta. E o negócio é o seguinte, né? A marca que todo mundo conhece aí é a Posca, né? Que é a importada. A Posca, ela às vezes não tem um branco tão bom. Mas o feltro dela, a ponta dela é muito boa. E, tipo, ninguém consegue competir com ela. A Molotow, né? Ou a Molotov, não tem o mesmo feltro. A Pilot tem um feltro parecido, né? Tem uma ponta bullet, né? Ó, tem uma pontinha de feltro bullet. Mas, assim, com um pouquinho de tempo de parede, ela vai começar a já ficar meio querendo abrir, assim, e você perde a precisão no traço. Mas vamos lá. Ela é a mesma coisa, né? De todas essas canetas, tem a bolinha dentro pra deixar a tinta bem homogênea. Sacudir bastante. Chamar a tinta aqui na mão pra ela descer. Ou em alguma outra superfície, né? Posso, por exemplo, ficar usando aqui o plástico que ela vem, né? Que eu posso usar até essa tinta que fica seca na mão depois. Ela vai ficar aqui. Então, eu nem perco tanto a tinta. Vou chamando. Sacudir. Sempre com a tampa, tá? Ó, chegou. Tá vendo? Tá vendo que tá branco aqui? Então, chegou. Estamos com tinta na ponta. É legal sempre... Vê se consegue chegar, Lucas, ó. Tá vendo que tem uma pocinha de tinta lá dentro? É sempre, ó, tá vendo? Pinga, respinga. É sempre interessante você ficar com a ponta bem encharcada, tá? Pro seu primeiro traço já ser bem preenchido. Já ser bem branco. Então, vamos lá. Que começou. Ó, muitas pessoas perguntam pra gente Ah, como que usa essa caneta sem falhar ou sem vazar, né? Porque se você bota muita força aqui e aperta muito pra sair muita tinta corre o risco de vazar e escorrer aqui pelo seu trabalho. E se você deixa a ponta meio seca, ó eu vou fazer esse traço aqui ó, esse até que saiu. Se eu puxar mais um ela meio que já começa a ficar muito falhadinha, muito fraquinha, né? Então, é isso. Você tem que estar toda hora chamando a tinta dela de preferência num compartimentinho assim, ó que você segure um pouco uma pocinha de tinta pra estar sempre com a tinta bem encharcada. Olha a diferença. Desse pra aquele. Muito mais vivo. Não sei se tá dando pra pegar na câmera, mas... Ó, eu quero que você repare aqui em alguns desenhos do nosso letra. Por exemplo, no queijo, ó dá uma reparada como ele tá só na linha, né? O que você acha? Ele tá bom? Tá ok? Tá fofo? Tá bonitinho? Dá uma reparada também na taça, ó como ela tá aqui feita. E aí? Tá bom esse desenho? Muitos artistas de letra iniciantes eles cometem esse erro aqui de deixar um desenho, um doodle, né? Uma ilustração muito fina com uma linha só com uma passada de caneta. e eu vou te mostrar agora como acrescentando mais linhas linha grossa, profundidade, textura esses desenhos vão ganhar outra cara. Então, ó em 3, 2, 1 olha o depois. e eu vou te mostrar agora bom por aqui terminou limpeza últimos retoques tá tudo certo mas o vídeo não acabou não então bora almoçar e depois bora para casa embora Luquinhas E aí hora do rango aqui vamos almoçar aqui na Praça de Alimentação no shopping mais próximo e cara o exercício que eu tava fazendo aqui enquanto o lanche não ficava pronto cara todas essas lojas aqui ó todas essas lojas ó Baked Potato Patrone lá Patrone Baked Potato é o de Jerônimo as letras cara ficar observando as letras então sempre quando você tiver de bobeira em algum lugar letreiro essas coisas fica olhando as letras porque tem muita referência ó essa itálica aqui mais ou menos enfim cada uma tem o seu de um jeitão e isso carrega a expressão isso carrega a identidade e quanto mais você olhar mais você vai ver referências para saber desenhar se bora comer até mais E aí E aí E aí E aí Tchau.